O segundo amor branco que nós vamos meditar é a Santíssima Virgem. Depois da Santíssima Eucaristia, nós precisamos ter um profundo amor a Nossa Senhora. Nossa Senhora está como esteve desde a cruz quando Nossa Senhora entregou a São João. Na pessoa do apóstolo João, Nossa Senhora entregou como Mãe da Humanidade, como Nossa Mãe, desde este momento Nossa Senhora está preocupada com cada um de nós e com a humanidade. Se nós pegarmos o mapa da França, nós vamos ver as aparições aprovadas de Nossa Senhora, agora eu não me recordo o número delas. Algumas foram aprovadas já pela Santa Sé e outras são aprovadas pelo Bíblico de Ocesano. A última aprovada na França foi a aparição de Nossa Senhora em Laos, perto de La Salette. Nós vemos que as aparições de Nossa Senhora na França formam o M de Maria. A preocupação de Nossa Senhora com a humanidade. Nossa Senhora não cessa de visitar o mundo para chamar-nos à conversão, a mudança das nossas vidas e à oração e ao sacrifício. E como nós não atendemos, Nossa Senhora continua insistindo. Nossa Senhora disse em La Salette que se as pessoas não mudassem a sua má vida, a França sofreria muito. Nossa Senhora fez uma profecia sobre o Paris. Nossa Senhora viu o Paris em chamas. Nós estamos vendo tudo isso acontecer. Quantas pessoas mudam de vida? Começar de nós, né? Nós nunca podemos esquecer. Porque muitas vezes no nosso meio, nós corremos esse risco. De achar que a gente vai à missa, a gente reza o Rosário. Ou que a gente reza as minhas Ave Marias, que a gente está salvo e a gente é melhor do que os outros. Então, nós somos os primeiros que precisamos nos converter. Porque talvez nós somos o único evangélico que as pessoas podem ler. Então, nossa vida deve ser o primeiro exemplo vivo do amor de Nossa Senhora e dos seus apegos. Nossa Senhora, ela quer nos conduzir pela via da santidade. Por isso que Nossa Senhora, em todas as suas aparições, mas de modo especial em Fátima, nos convoca à oração diária do Rosário. Nossa Senhora nos chama a uma vida de penitência. Vemos o exemplo das crianças. O Francisco era pequenininho e a Jacinta também. Lúcia já era um pouquinho maior. Mas eles foram tão obedientes à vontade de Nossa Senhora, tão fiéis e que tão pequeninos, eles já faziam os pesados sacrifícios. Quem assistiu o filme de Fátima percebe que a Jacinta amarrava a corda, uma corda bem grossa, na cintura, para fazer sacrifício. E às vezes ela não aguentava. Então, também ela pegava a merenda que a mãe dava, para quando eles iam pastorear as ovelhas, pegavam aquela merenda e davam para os bichinhos e ficavam sem comer, para fazer o jejum e oferecer a Nossa Senhora. Quando perguntaram se eles iam para o céu, e Nossa Senhora respondeu para a Lúcia, Jacinta vai em breve. Você não. O Francisco também vai. Mas ele precisa rezar muitos terços. A gente se põe a pensar. Que pecado tão grave será que o Francisco tinha para precisar rezar tantos terços para ir para o céu? E a gente ouve em certas pregações, por aí que quando a gente morrer, Deus não vai ver quantos terços você rezou. Então, que pecado será que Francisco, tão pequenininho tinha, que Nossa Senhora pediu para ele rezar muitos terços? Então imagine cada um de nós. Quantos terços nós precisamos...